O povo gosta do mar Ah não, pode assim não Não, olha tudo na pergura O outro cara tá com a bunda assada Essa brogura não seca mais O William não foda, o William É mais assado Faz o negócio da parede do ar, mãe É, vai na parede ali, ó Vai lá na parede fazer o bonequinho da parede É, só não precisa derrubar os banquinhos, né William Cara, tem aqui, diz Daniel Sam Vai, senhor Miyagi, mora ele, senhor Miyagi Vai Ai, é momento Ai, eu vou lá na parede Vamos lá na parede, ó Vamos lá na parede